Galera, eu tô tentando entender o que que tá acontecendo, cara. Desde já, eu quero dar os parabéns pra torcedor de São Paulo, pro torcedor de São Paulinho. Parabéns, São Paulo, Futebol Clube. Pelo primeiro título da Copa do Brasil da história. Ó, e o técnico Dorival, né? Parabéns. Carabéns também, vai dar a volta por cima. Isso aí, pela segunda vez consecutiva, né? Pela segunda vez consecutiva, vai ser de campeão. De campeão da Copa do Brasil, rapaz. Dorival, Dorimal, né? Dando a volta por cima do que aconteceu. E mostrando que a diretoria do Flamengo é incompetente, entendeu? Mostrando que a diretoria do Flamengo é amadora. É amadora, extremamente amadora, entendeu? Extremamente, mano. Mostrando que aí, tamanha incompetência da diretoria do Flamengo, que... Porra, mandar o cara embora. Não, só mostra que a diretoria acertou. Acertou não, foi pura sorte, cara. 2019. 2019, a diretoria acabou acertando na pura sorte. Entendeu? Porque... Desde... Desde então... Já era, mano. Não acertou em nada. Errou tudo. Errou tudo. É... Trouxe Dômen, né? Trouxe Rogério Senna. Trouxe... Rapaz, Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. O Vitor Pereira, o Pardal lá, o Paulo Souza. Paulo Souza. Cara, esses três últimos... Vamos botar esses três últimos técnicos do Flamengo aí, cara. É difícil a gente até... Ver uma comparação de quem foi o pior, entendeu? O pior. O pior, mas o pior mesmo. Pior, isso aí dá uma briga feia. Cara, parece que o Paulo Souza saiu do Flamengo, mas não saiu, entendeu? O trabalho dele tá dando continuidade. Entendeu? Paulo Souza... Não, os outros também foram ruins. Nós estamos reclamando aí desde a época do Dômen. Então, isso aí foi o quê? 2020, não. 2020? 2020. 2020, cara. Nós reclamamos do Dômen. Nós falamos... Ah, porra, auxiliar do Guardiola não é o Guardiola, porra. Não é técnico. Entendeu? O ajudante pedreiro não é pedreiro, porra. Aí veio o Rogério Senna, entregando mais que tudo pro São Paulo. Só burrada também. O olharão do zagueiro. Mais um incompetente. Mais um incompetente. Ah, mas ué. Vocês são muito mimizento, porra. Vou ficar reclamando que não sei o quê. Tem que reclamar dos jogadores. Nós reclamamos dos jogadores também. Entendeu? Reclamão, mimizento. Mas vocês são reclamo de tudo, porra. O Flamengo ganhou, mas vocês estão reclamando... O Flamengo foi campeão brasileiro. Vocês estão reclamando de quê? O Gabigol não tá fazendo gol, não tá jogando nada. Ah, mas vocês estão reclamando muito. O cara deu dois libertadores. Ah, não, pera aí. Até ele tem andado só... Uma. Ele deu libertadores pra vocês. Se não fosse ele, o Flamengo não era campeão da Libertadores. Ah, beleza. Antes do Landinho, antes do Marco Braz, antes do Gabigol. Qualquer um jogador, o Flamengo já era campeão mundial. O Flamengo já era campeão da Libertadores. O Flamengo já era campeão brasileiro. Então, rapaz, não tem nada disso que o Gabigol... Que o Landinho... Que esses caras transformaram o Flamengo. Não, esses caras não transformaram o Flamengo, não. Esses caras pegaram o bonde andando. Entendeu? Então é muito fácil você chegar no Paris Saint-Germain. O time já estruturado, vamos dizer, ou o Real Madrid. E, sei lá, cara. Botar alguns jogadores lá e falar que vocês transformaram o time. Que não sei o quê. Aí, depois disso, o Real Madrid pode vir e ganhar mais duas Champions. Aí vocês podem falar assim... Ah, pô. Tal pessoa coisou o time. Que não sei o quê. Papapá. Muito fácil, cara. É muito fácil. Na época de Vaca Mago... Por que esses caras não apareciam? Onde estavam os bonitões? Ah, o Landinho? Ah, que eu me lembro. O Landinho tava na Petrobras, pô. Se eu não me engano. Tava na Petrobras. E ele tava lá. Tava lá ganhando esse dinheiro dele. Lá com o Mike, não sei quem. Várias empresas aí ganhando dinheiro. Sim. Sobre o Marcos Braz. Eu não sei nem onde que ele... Não sei se você tava no Flamengo. Era um fantasma, cara. Esse cara não existia antes do Flamengo. Marcos Braz? A verdade é que o Marcos Braz tá preocupado nem com isso, né? Porque o cara é vereador. Ele não trabalha com nada. Ele não trabalha no Flamengo e ele não trabalha... Ele não trabalha no Flamengo e não trabalha na Prefeitura do Rio, né? Não faz nada. Não trabalha nada. É um fantasma. É aquele fantasma. É pura sorte, cara. Só que a sorte acaba, né? A sorte acaba. E acabou. E acabou, rapaz. E agora o Bagri, gol. Que a gente tanto falava. Agora ele veio à tona. Bagri, gol. É, Bagri, gol. Que a torcida tanto protegia, né? Protegia. É, acabou. Acabou o amor. A gente era mimizento. É, Rogério Cena. A gente era mimizento. Modinha. Que não sei o que. Renato Gaúcho, nós éramos mimizento. Modinha. Pá, 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 pá. O time tava jogando bem. Tava metendo goleada. É, né? É, né? E só nós aqui falando. E só nós aqui falando. O Flamengo não jogando bem. Metendo goleada. E só nós aqui falando. Pá, que não sei o que. Vai dar ruim isso lá. Vai dar ruim isso aí. Pá. Mas não. Aí depois veio lá o Pardal lá. O Paulo Souza. Nós já falando. Pô, cara. Primeira coisa. Quando o Paulo Souza pisou no Flamengo. Já logo falei, cara. Pô, esse cara aí não. Esse cara aí não vai dar certo. Pá, que não sei o que. Mas não, pô. Nós é mimizento. Nós é mimizento. Ah, não. O cara nem deixa o homem trabalhar. É, não deixa o homem trabalhar, não. Aí depois disso veio o Dorival, né? Foi o Domenech. Deu o Rogério Senna. O Paulo Souza. Não. E depois veio o Renato Gaúcho. Não, o Renato Gaúcho. Domenech, o Rogério, o Renato Gaúcho. Paulo Souza. Dorival. E o outro Pardal. Aí depois veio o... Mais outro Pardal. Mais outro Pardal. Não sei. É, o último agora. Por exemplo, antes desse aí. Vitor Pereira. É, o Vitor Pereira. Vitor Pereira. É, rapaz. Cara. Mano, a diretoria eu não entendo, cara. Eu não entendo, eu não entendo. Eu não sei. Não, a gente vai renovar com o Dorival, não. Vamos contratar o Vitor Pereira. É. O Vitor Pereira. O Vitor Pereira, cara. Que perdeu uma Copa do Brasil com o Dorival, né? Perdeu uma Copa... Não, ele mandaram... Mandaram o cara embora, mano. Eu fico doido, maluco. E agora, sabe qual que é o engraçado? Agora a diretoria vai ser obrigada a ver o Dorival sendo campeão de novo. Isso. Isso mesmo, cara. Isso mesmo. Enquanto o Flamengo é vice pro cara que eles mandaram embora. Ah, parabéns, diretoria. Cara, que plano, hein? Magnífico. Magnífico. Cara. Estratégia. Estratégia. Estratégia, ó. Caraca. Não. Tá tudo no script, cara. É, né? Não. Dá tudo. Não, acho que a gente tá vivendo uma realidade paralela, cara. Isso aí é tudo... Eu acho que tudo invenção na nossa cabeça. Na realidade mesmo, o Flávio é o maior campeão mesmo. Tá ganhando tudo. Marcos de Brazão é um excelente... É, rapaz. O Rodolfo Landinho é um excelente presidente. O Gabigol é um artilheiro. É um artilheiro, né, rapaz? É. Ele tá até na seleção. É. Não é possível, cara. O cara é assim, isso. Pô, como é que eu não coloco o cara desse na seleção? Porra, cara. Pô, como é que o Rodolfo Landinho se candidata à presidência do Brasil? Ó. Ó a coisa boa, olha aí. Pô, tá maluco, rapaz. O Rodolfo Landinho é um excelente presidente. É, lógico, mano. E ó, e todos esses técnicos que nós falamos, né, todos eles foram ajudados pelo Landinho. Landinho é gente boa pra caramba. Landinho é luta milionária, cara. Pô, caralho. Manda embora, porra. O dinheiro, a gente arranca do torcedor pra pagar essa porra. Mano, 26 milhões, porra. Jogo. 26 milhões, porra. Você é pra pagar a luta que você não paga? Mó, porra. Você é... Aí sai do bolso do torcedor, rapaz. Que se... Ah, porra. Tá maluco, cara. Tá maluco. Porque o... O Sampaoli precisa levar a família dele. É, pô. É, precisa. Com o sorvete. Sim, pô. Precisa começar a fazer o tratamento capilar, né? É, pô. O cara precisa de dinheiro, mano. Precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro. E ó, e outra, tá? Cebolinha tá precisando de renovação. Pô, tá limpoando de renovação, pô. E o salário do cara merece... É, igual... Pô, porra, que ele tá ganhando só isso, só que ele tá ganhando? É, pô. Tem que ganhar mais. Uns dois milhões, sabe? Cinco milhões. Né? Não, mano. Mano, e outro? Gabigol. Gabigol renovar. Ele é ídolo máximo. Ele é ídolo máximo. Ele é ídolo supremo. E outra, mano. Pô, o cara tem uns dois libertadores por panembo. O cara merece ganhar dois milhões. O que é dois milhões? O que é dois milhões pra um cara dele? Pô, é um milhão pra cada libertador. Ah, é claro, né? E se ganhar a terceira, mano... Se ganhar a terceira, tem que subir. Pra três milhões do salário do Gabigol. Tem que subir pra três milhões. O cara não consegue viver mais só com um milhão e meio, não. Pô, com um milhão e meio, cara? Não dá, não, mano. Tá difícil, cara. Tá passando sufoco, cara. Tá passando sufoco, mano. Ontem mesmo eu vi ele na fila da caixa pra pegar... O auxílio emergencial? Tá difícil, né? Ah, não. Vai chamar Bolsa Família. A Bolsa Família. Quando o presidente Rodolfo Landim for presidente da república, aí sim vai se voltar ao auxílio, tá? Auxílio? É, rapaz. Auxílio Gabigol. Auxílio Gabigol. Auxílio Gabriel Barbosa. Auxílio Gabriel Barbosa. É, rapaz. E o Renate é o nosso maior ídolo. Caraca, cara. Olha, top, cara. Mano, e hoje, cara? Nossa, eu não acredito. O Flamengo empatou. Empatou. Porque o Flamengo ficou com pena do Goiás, mano. É, pô. É. Ó, galera. Pô, tá vendo só? Igual. É dó, pô. Dó no coração. O time é tão bom. O Landim é tão bom. Que ele já vai com... Antes desse... Pô, antes dele se candidatar a presidente da república, ele já vai, tá ligado? Ganhando espaço. Pô, o time do Goiás era... Pô, esse time milionário não ia ganhar. Pô, o time que mais joga... Ah, pô. O time milionário é o que mais joga no Brasil. O Flamengo é tão bom, cara, que ele faz doação, cara. Tipo assim, ele gosta de ajudar. O Rodolfo Landim tá ali, ajuda um, ajuda outro. Ajuda outro, mano. Entendeu? Todo mundo tem que se ajudar. Pô, o Flamengo não foi egoíso. O Flamengo não ia chegar e entrar dentro lá do estado do Goiás pra arrancar três pontos e não deixar o Goiás com nada. Pô, o Goiás tá lá embaixo, ó. Ó, ó, acho que o Goiás tá. Ó, o Goiás. O Goiás. O Goiás tá lá na décima quinta posição com vinte e seis pontos perto da zona de rebaixão. Que isso, o Flamengo não ia deixar o Goiás. Não, não. Que isso, mano. O Flamengo é... Ah, rapaz. Rapaz, o Flamengo, cara. E outra, o Flamengo. É igual o pai do pobre. É igual o pai do pobre, cara. É igual o pai do pobre, meu Deus do céu, cara. Rapaz. Cara, o Flamengo é tão sinistro. O Flamengo é sinistro. Que o Flamengo tá... Ó, o Flamengo tá disputando várias modalidades, mano. É, em real, o UFC agora, né? O UFC... Mano, mano, mas é sério mesmo. Nesse UFC Flamengo aí, eu acho que na final, mano. Eu acho que na final vai dar Gerson e o Marcos Brazio. Gerson, o Bruno Spindle. É, mano. Tô achando que na final aí vai sair esses dois. Mano, porra, tá doido pra tomar cinco pontos de gosto. O Gerson e o Marcos Brazio, ele chegaram o Spindle ali como uma carta trunco do mundo. Mano, é igual o WWE, porra. É, o Flamengo dá... Rapaz, rapaz. Fala, o Rodolfo Landinho, Marcos Brazio, os caras pra dinheiro, os caras são sinistros, cara. Mano, porra, tá maluco, mano. Ei, WWE do Flamengo, né, cara? WWE do Flamengo, ó. Que cuidado, tá? Esses caras são perigosos, né? São perigosos. Fica com a camisa do Flamengo andando aí, não. Mano, porra, eles vão achar que você faz parte. Os caras bababaram em cima doce, hein? Ai, meu Deus. Cara, é isso que a gente tem a dizer, galera. O Flamengo tá maravilhoso. Mano, o Flamengo tá uma bagunça, cara. Porra. Tá incrível. Incrível, cara. Maravilhoso, cara. Mano, e outra, tá? O Flamengo vai perder... Não, que é tipo assim, o Dorival, ele faz o arroz e feijão, entendeu? Então, ele fez o arroz e feijão, deu certo. Só que o Flamengo não queria isso. O Flamengo não gosta de arroz e feijão. O Flamengo não gosta de arroz e feijão. O Flamengo não gosta de arroz e feijão. O Flamengo queria, porra, muito mais. Então, foi lá e buscou o Vitor Pereira, né? Que esse cara sabe mais, né? Mas, porque ele tinha o pedigree português. O pedigree português. É, o pedigree português. Porque ele falava assim, e achavam que ele era o churrasco do Suíço, né? Aham. Então, ele... Porque nós pudemos, então, ver o Vitor Pereira e roubou todo o ouro do Flamengo e foi embora, entendeu? Isso, é isso aí. Mas o português. É, o português. Colonizou o Flamengo. Colonizou. Ah, o Flamengo não quis saber do português. Português é bom, mas não é isso que eu quero. Então, o que o Flamengo fez? Foi lá. Tinha um tal de argentino. É, ele é argentino. Argentino. Dando sopa aí, né? Aí o Flamengo, o que foi? Foi lá, buscou o Argentino. Buscou, pô. Buscou a gente. Buscou o Chileno. Buscou o Chileno, né? Buscou o Chileno. É um milhão aí. É países. Flamengo é países. Flamengo é, cara, diversidade, cara. Diversidade. É isso aí, ó. O Flamengo é... Pra que ganhar tudo sempre? Pra que ficar ganhando? Pra quê? Pra quê, mano? Você teria grato o Flamengo? Só o Flamengo ganha? Nada. Não, mano. Então, o Flamengo, porra, divide. Então, é isso, rapaziada. Flamengo é um Spar. É, Flamengo é um Spar. E, galera, ó. Falar pra vocês, hein? Agora temos o canal no WhatsApp, hein? Tropa. Já vai seguindo nós lá e ficando por dentro de tudo do nosso canal, entendeu, rapaziada? Vamos estar colocando o link na descrição do vídeo. É isso, tropa. Pode estar... Pra dar uma moral. Fixada aí nos comentários, entendeu? E fala aí, tropa. O que vocês acharam? Quem assistiu? O que vocês acharam desse jogo do Flamengo? O que vocês estão achando dessa fase do Flamengo? Não vem falar que está gostando, não. Que está gostando, que está tudo maravilhoso. Que eu sei que está doendo no coração de cada um. E parabéns, São Paulo. Parabéns, São Paulo, cara. Vamos ser... Vamos... A galera que vim falar aqui... Ah, pô, tem 90 minutos aos cambau, rapaz. 90 minutos, o Flamengo não jogou 90 minutos dentro de casa, cara. Não jogou. O time sem raça, sem ânimo nenhum. Esse outro jogo aí, mano, o Flamengo quase não finalizou no gol. Pelo amor de Deus, cada jogo que passa, o Flamengo só está pior, cara. Só piora. Acho que do nada vai acontecer alguma coisa assim extraordinária. É, vai dar show, não sei o quê. Já era isso aí, cara. Já era, cara. Já era, mano. Está na cara que ninguém quer jogar. Está na cara que o Flamengo precisa de uma reformulação. Está na cara que o Landinho só faz M e dá aval para o Marcos Braz e o Bruno fazer M também. O Bruno, para mim, é um fantasma também, que não aparece nunca. O Marcos Braz é um ego, filha da mãe, que acha que ele é o brabo do Flamengo. Sempre achou. Aí fica lá. Quando o Flamengo ganha... Gelo no sangue. Gelo no sangue. Gelo no sangue. Aí, pressãozinha da torcida, né? Não aguenta. Esses caras dão muita sorte, mano. Dão muita sorte, cara. Porque eles não pegaram o Flamengo de antes mesmo, não. De... Ah, que a torcida não tinha essa paciência toda, não. Ainda teve muita paciência para alguns torcedores. Porque a maioria aí também, né? Ficam babando o ovo desses caras. Ah, Gabigol, pô. Gabigol, para mim, Gabigol... É, Gabigol... Nem renovava. Bruno... Nem renovava. Marcos Braz e Landinho. Então, tudo na mesma prateleira. Tudo na mesma prateleira. Até porque são os mimadinhos. São os mimadinhos. É, são os mimadinhos. É. Então, é isso. É isso, rapaziada. Vocês comentam aí. São Paulo campeão. São Paulo campeão. São Paulo campeão. E o Flamengo tem que tomar cuidado para não tomar uma surra no Morumbi. Entendeu? Essa é a verdade, mano. Tem que tomar cuidado. Ela tem que ir, né? Para não tomar uma surra dentro do Morumbi histórica. Cara, eu fico pensando assim, cara. Flamengo está horrível. Mas, cara, o São Paulo, olha, cara. São Paulo se recuperando. Dorival chegou. O time do São Paulo... Pô, ele não começou o ano no São Paulo assim. Mas eu posso dizer assim, cara. Dorival transformou esse time do São Paulo e outra. Já pensou ele sendo campeão? O Lucas voltando, passando esse meio tempo aí no São Paulo. Cara, o Lucas viu isso. Só para ser campeão, cara. O Ramos já chegando sendo campeão. Imagina. Imagina o Lucas. O Lucas retornando para ser campeão. Vai ser campeão. Cara, ele foi campeão pelo... Saiu campeão da Sula, mano. Jogando muito. Para mim, o Lucas jogava... Cara, ele e o Neymar botam na mesma prateleira. Só que eu gostava mais do Lucas ainda jogando. Porque jogava mais sério, né? E... Pô, é uma coisa muito extraordinária, né? Da parte do Lucas, né? Corrido em São Paulo. O Lucas e São Paulo é um casamento perfeito. Isso eu falo. Porque... Pô, cara. O cara volta... O cara sai sendo campeão, volta. E é campeão. Já pensou, mano. Se acontecer isso mesmo, cara... Se encerrar com chave de ouro... Isso sim, eu posso dizer isso. Para mim, é ser ídolo. É ser ídolo. Isso é ser ídolo. Agora, não vem falar que Gabriel Barbosa é ídolo do Flamengo. Já cansar agora que a torcida do Flamengo, alguns estão acordando para a vida. É, mano. Ser ídolo de um clube vai muito além de você fazer. Vai muito além disso, cara. Para mim, ainda... O Obina... O Obina, cara. Fica uma prateleira acima do Gabigol aí. Tranquilo. 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 Tranquilo, cara. Você vê o cara, dentro de campo, que o cara se esguelando, meu irmão. Se esguelando, meu irmão. Se esguelando. Se esguelando, rapaz. Você olha para o cara, o cara está até ofegando. Você é rar de tanto que o cara corria, tentava. Isso sim é a identificação. O cara dá o máximo. É, igual você pegar, porra, o Wagnelov e o Imperador. É. Porra, está maluco. É, outras coisas, outros 500, entendeu, rapaz? É, outros 500. Tem, cara, querendo colocar o Imperador abaixo do Gabigol. Eu já vejo. Não dá, não. O cara quer colocar ele depois de cima. Pô, você é maluco, mano. Tá, oito, cara. Tá muito duro, cara. Até o... 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 Diogo Rivas tá acima dele. Diogo Rivas tá acima. Tá acima. Cara, já passou tanta coisa, cara. Tanta coisa, mano. Eu, porra, torcido do Flamengo tinha que dar uma pressãozinha igual o do Diogo Rivas de cima do Gabigol. Quero ver. Queria ver o Gabriel. Ele tinha ido embora. Ele tinha ido embora. Pegaram as coisas dele, metido o pé. Ainda é, ó. Ia falar mal da torcida. Ia falar poucas e boas. Mano, eu aposto pra você que ele não encerra a carreira no Flamengo. Não encerra. Vai pra outro time, ainda vai ficar falando, hein, velho? Vai? Vai. Galera, não aprendeu o que que ele ficou falando do Santos, cara. É, porra, como assim, cara? Como assim, cara? Cadê a gratidão dele pelo Santos? Se o cara faz isso com o clube que botou ele no mapa do futebol? Imagina com o Flamengo que... Esse aí é ganhando um milhão e meio, filho. É, um milhão e meio. Qualquer um se declara. Qualquer um se declara, rapaz. Não adianta. Bruno Henrique, sim. Esse aí é diferenciado. Esse aí é diferenciador. Então, Bruno Henrique, mano, é com isso. Pra mim, o Bruno Henrique veio do pouco. Conquistou muito. Pai. Muito obrigado. Ele merece muito. Muito obrigado por ele, Santos, Flamengo. Valeu, rapazada. Tamo junto. É isso. Forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. É isso, né? Show, filho. Chique. Valeu, galera. Valeu, tropa. Chama. É isso aí, né? Fizou o quê?